Então, você pode explorar, ó, e fazer aí o que vocês quiserem. A lona fica muito mais leve do que costurar sintético, tá? Na máquina doméstica. Testado aqui por mim e aprovado. Então, assim, não se preocupem. Por quê? Ela é um material de trama aberta. Leva essa camada de silicone, que a gente chama de nanomicroemoções. Ah, que linda! E aí, ó, você consegue fazer a perfuração legal usando a agulha, tá? Podem ir, sim. Lá na Estica Fio tem essa lona. Eu trouxe ela pra vocês e eu vou trabalhar com meio metro por 75, pra que vocês já sintam o material. Claro que se vocês quiserem meio metro pegar dois pedaços, vocês conseguem ele inteiro, tá? Ele vai inteiro por 1,40, 1,50, que é a medida dele. Porém, eu fiz tipo um fat quarter, né? Pra vocês entenderem e costurarem e verem que material lindo e que peça maravilhosa você vai costurar aí e trazer pro seu projeto de costura. E vai costurar bem na máquina doméstica, tá bom? Podem ficar tranquilas aí. As cores estão maravilhosas. São todas essas cores. São cores exclusivas, tá? Que o fabricante montou pra mim mesmo. Então, foram selecionadas a dedo. Cores super na moda pra vocês fazerem aí, tá bom? Pra costurar ela, eu tô usando a agulha 16. E é a agulha, ó, ponta lança, tá? Agulha 16, ponta lança. Ela tem uma ponta bem diferenciada, com formato de lança mesmo, pra perfurar esse tipo de material, que é um material mais grossinho, né? Mais resistente, igual o sintético ou plástico. Tudo de camada mais fechada, a gente usa e costura super bem. Clice, eu não tenho facilidade de encontrar agulha ponta lança. Qual que eu posso usar pra costurar a lona? Você pode usar de jeans também, tá? Que é a mesma pra brim. E é maravilhosa também, dá certo, beleza? Mas eu posso te falar que é de ponta lança. Aqui pra costurar a lona funciona super bem. Já, ó, feita aqui a peça, testada e aprovada. Bem bacana pra você chegar nesse resultado incrível. Eu vou usar essa daqui. Essa lona. Tá? E a medida do estojinho, 50 centímetros por 14. Uma coisa importante pra você entender, a lona, ela não tem lado, tá? O lado, todos os dois lados, é o lado direito. Então, não tem lado. Lado direito ou lado avesso é a mesma coisa. Ela é uma lona estonada. Olha só que linda que é o material. Essa lona aqui não é igual aquela outra lona que desfia com facilidade. Ela já é mais resistente aqui. Então, não desfia com tanta facilidade, não. Tá? E ela é bem durinha. Bem... Quando eu falo durinha, gente, é porque ela é bem estabilizada. Ela parece, na mão, assim, um sintético 08. Tá? De espessura. Que, no caso, é essa espessura dela aqui. E aí, fica super legal. Então, assim, imagina a gente ter um portfólio... Aqui, eu tô com a minha mochila, né? Então, imagina a gente ter um portfólio de jeans, com mochila, tudo ali nesse processo, pra você trazer essa peça e essa coleção, essa mistura. Misturar isso daqui com o... Com o tecido digital. Fica maravilhoso, tá? Pra você trabalhar aqui. Então, composição também. Deixa eu tentar pegar um aqui, pra que vocês entendam como fica uma lona, tá? Que pode ser uma lapela de uma bolsa, alguma coisa assim, com um material digital. Olha que incrível e que lindo que fica isso, né? Quando você traz isso pro projeto, pro trabalho. Show! Aqui, eu trouxe até um outro aqui também, que leva... Ó. E aí, você pode estar trazendo, olha, pode fazer um detalhe com a lona, trazendo essa potência, assim, ó, pra sua peça, tá? Então, explorem isso, pra que vocês cheguem no resultado de peças lindas, desejadas aí, e tragam esse diferencial mesmo. Então, você pode explorar, ó, e fazer aí o que vocês quiserem. Então, agora, vocês já entenderam como trabalhar com a lona. Fica lindo, né? Pra vocês terem aí, e já executarem com força, e trazerem pro projeto de vocês. Tchau, tchau. Obrigado.